Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e meu esposo Leandro trouxemos para vocês uma receita de bolo de cenoura com calda de chocolate maravilhoso. Bolo fofinho por dentro e com aquela calda deliciosa de chocolate por fora que é de comer com os olhos, de comer rezano. Muito bom, facinho, 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 facinho de fazer. Até você que não tem experiência nenhuma aí na cozinha que vai conseguir fazer. Seguindo aqui o nosso passo a passo, tá? Bora lá para a cozinha, vamos começar. O Leandro vai ensinar direitinho para vocês como fazer essa maravilha, tá bom? Já vai aí curtindo o nosso vídeo, like positivo, vai compartilhando. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no vermelhinho inscreva-se, tá? Venha fazer parte aqui da nossa grande família. Aqui você encontra vídeos toda segunda, quarta e sexta, ok? Bora lá então. Bom pessoal, para a gente começar a fazer nossa receita, em um liquidificador nós vamos adicionar 4 ovos inteiros. A medida de um copo americano de óleo e aproximadamente 3 cenouras médias picadas, cenouras cruas picadas. Agora nós vamos bater por aproximadamente 3 a 4 minutos, até que essa mistura tenha formado um creme. Bom pessoal, depois de 2 minutos batendo eu vou adicionar 2 xícaras de açúcar. E vou bater por mais 2 minutos. Vamos lá então? Bom pessoal, depois que nós batemos o óleo, os ovos, a cenoura e o açúcar. Agora nós vamos ter uma mistura parecida com essa, uma mistura bem cremosa. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos adicionar essa mistura a 2 xícaras de farinha de trigo. Eu já tenho 2 xícaras aqui, vamos lá então. E aí nós vamos mexer com a colher mesmo, não precisa de batedeira. Até incorporar a farinha de trigo à nossa mistura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, depois que vocês mexeram a sua massa, notou que a farinha de trigo já está totalmente incorporada. Por último eu vou usar uma colher de sopa de fermento, de fermento em pó. Agora a gente vai mexer com muito cuidado. Bom pessoal, feito isso, agora é só pôr a nossa massa na forma. Bom, eu estou usando uma forma redonda de 25 cm de diâmetro por 5 cm de altura, mas vocês podem usar na casa de vocês a forma que vocês tiver. Se vocês tiver aquela forma com um buraco no meio também fica muito legal. A princípio eu ia usar aquela forma, mas a que eu tenho aqui em casa é muito pequena para a quantidade de massa que eu fiz. A massa já está na forma, agora eu vou levar ao forno. Por aproximadamente 40 minutos, a temperatura de 180 graus Celsius. Aí vocês vão reculando aqui na casa de vocês. Depois de 40 minutos, abra o forno, espeta uma colher ou espeta um garfo ou um palitinho. Se sair seco é porque já está bom. Se sair meio úmido, vocês deixam mais um tempinho até ficar no ponto. Bom, para fazer a calda do nosso bolo, nós vamos precisar de 6 colheres de chocolate em pó, o achocolatado, 2 colheres de margarina e 200 ml de leite. Em um recipiente nós vamos misturar o chocolate em pó e a margarina. Nós vamos misturar e levar ao fogo por aproximadamente 5 minutos em fogo baixo e mexendo sempre para não queimar. Depois disso desliga e espera esfriar. Música 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 Música